Há cerca de dois meses do Natal, muita gente já começou a decorar a casa para uma das datas mais esperadas do ano. E o pessoal está caprichando, tanto que as vendas estão aquecendo o comércio. O clima de Natal já está na casa de Dona Marisa, no bairro Água Verde, em Curitiba. Na porta de entrada, nos cômodos, tem árvore, presépios, guirlandas, uma infinidade de papais noéis. E cada objeto tem uma história. Aqui eu trouxe de Nova Iorque essas peças. Esse presépio eu fui numa casa dois anos seguidos e eu namorei. Eu digo, esse presépio é maravilhoso. E a pessoa tinha recém-comprado. Ela disse, estou pagando ainda, começou a brincar. Aí ela faleceu e ninguém quis o presépio. Ficou. Aí eu disse para uma filha, disse para a minha filha, digo, faz favor, se ninguém quiser o presépio, ele é meu. Aí começaram a falar, digo, nada melhor do que a Tia Marisa cuidar dele. A decoração conta também com uma mesa de Natal perfeita para a ceia. O corredor e os outros cômodos do apartamento também estão enfeitados. Alguns quadros e acessórios produzidos pela própria dona de casa e artesã. Neste outro quarto, diversas casinhas. Uma que abre o teto. Outra tem um trenzinho e foi comprada recentemente. Na cozinha, os objetos alusivos à data também tomam conta do ambiente. E até o banheiro entra no clima. Há aproximadamente 50 anos, a casa é toda decorada para receber o Natal. E a dona Marisa, para deixar tudo isso pronto, leva aproximadamente dois dias. Mesmo que não passe Natal em casa, não passe o novo em casa, mas eu gosto. Eu gosto, a casa me faz bem. Quem também está no clima é o comércio. Lojas como essa, na capital paranaense, já começaram a vender enfeites e produtos para decoração. De olho, num aumento de 20% nas vendas. O estabelecimento, há mais de 20 anos, comercializa nesta época cerca de 20 mil itens para decoração, a preços variados. Foi preciso renovar os estoques. E já tem alguns itens que estão esgotados. O crescimento vem desde o mês de setembro já. E esse mês de outubro nos surpreendeu. Surpreendeu há alguns anos atrás. A gente até falou que a gente teve um novembro dentro do nosso mês de outubro. Porque as vendas foram ótimas. Graças a Deus, está crescendo muito as vendas. Nos corredores, muita gente fazendo as compras natalinas. A Vanessa já está com o carrinho cheio. Ela deve gastar em torno de R$ 1.500 para decorar a casa. O Natal é um clima especial. Eu fico ansiosa esperando chegar a data para montar a árvore. O Natal é um clima especial.